Eu estou aqui querendo mostrar o reforço do leme. Eu achei melhor fazer assim, mostrar a vocês peça por peça, né? Porque eu tenho, eu explico melhor as coisas, entendeu? Deixa eu melhorar aqui o negócio. Pois bem, aqui são as duas canas do leme, não sei se vocês lembram. É a madre, né? O leme pega aqui, onde está o corpo todinho dele, que entra na água. Pois bem, essas peças são fixadas aqui por rebites, desculpe, cravilha. Eu não vou adotar parafuso em lugar nenhum, porque está dando bronca. Eu não consigo girar, não consegue não. Pois bem, aqui é dentro dela que faltava esse reforço aqui de fibra. Isso aqui é aquele reforço que fica pendurado na orelha da gente, sabe? Faz o reforço, faz o reforço. É melhor, porque aqui já tem, né? Essa parte de, por fora de madeira. E aqui, não é que isso aqui vai deixar de afundar o barco ou alguma surpresa, mas não. Mas a gente tem que pensar que na hora de um acidente, ou na hora de alguma peça fraturar, ela vai ser mais ou menos. Se eu botar esse reforço aqui, se essa peça tivesse que abrir, ela não vai abrir mais. Entendeu? Ela teria que quebrar aqui em cima. E para isso, o que é que acontece? Teria que ser um esforço maior. Então, isso aqui termina sendo um reforço. E todo, não só no barco, mas carro mesmo, é tudo pensando assim, Os para-choques hoje são mole, para absorver o impacto. E não simplesmente devolver. Pronto, aqui estão os dois, ó, na posição já para receber resina. Pelo menos. Eu ia fazer de outra maneira aqui, que a gente pega esse tecido, bota num plástico, passa a resina, e depois traz ele aqui. Mas essa posição está tão difícil para conseguir acomodar, que eu achei melhor fazer isso. Ó, aqui já está, já coloquei o tecido e já coloquei a resina. Essa outra, os dois caras estão vendo. Isso é questão de consciência. Você tem a cabeça no lugar. Se você pensar sempre assim, aí seu barco vai virar um trator, entendeu? Você vai ter sempre a chance de ter uma resposta melhor de todo o sistema funcionando. Está aqui, ó. Beleza? Vou ver se tem mais coisas para mostrar. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.